E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Auto Esporte. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro? Está no lugar certo. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like, que ajuda a gente demais. Bom, depois daquela agonia em não ter a peça, um carro já um pouco mais velhinho, 98, 99, essa Z3, aonde achar, não tínhamos aonde, veio essa solução maravilhosa, que é a impressão 3D. Você tem problema de peças desse tipo pequenininha? Está aí uma boa alternativa, uma excelente alternativa, com custo-benefício e principalmente prazo, melhor ainda. E agora que nós estamos com todas as peças na mão, vamos pegar a Z3 que está lá no terreno, voltar com ela de novo, para dentro da funinaria, acertar todos os detalhes de funinaria, fazer a preparação, vamos pintar e você vai acompanhar tudo isso com a gente. Bora, vamos lá. Bom, agora sim, com o guia do para-choque do lado esquerdo, que foi impresso em 3D, lá pela 1, 2, 3, D, então a gente consegue dar sequência desse trabalho aqui. E ó, teve que fazer tudo novamente, colocar o ciborgue, teve que, por quê? A frente do carro estava corrida. Então tem todas aquelas diferenças, e o funereiro havia dito pra mim, falou, ó, não dá pra gente fazer sem o guia do para-choque. Falei, não, eu sei que não dá. Ele falou, aonde eu deixei até agora é o ponto máximo que eu posso ir. E ele já está aqui bem umas duas horas, duas horas e meia, só fazendo o ajuste, mas a gente já começa a ver que esse ajuste está dando resultado. Ó. E aqui, ó, agora aqui, ó, agora ele está fixo. O para-choque agora está fixo. Então isso era essencial pra gente finalizar essa parte da funilaria. Ele já está na reta final aqui, daqui a pouco ele vai acabar de fazer esse ajuste nos faróis e para-choque. Aí ele vai fazer capô junto com o para-lama aqui. Mas ainda tem trabalho. Você quer ver um negócio que dá trabalho? Um negócio que deu trabalho demais foi aquele carro do Davi Amanacid. Clica aqui que você vai ver um vídeo dele. Gente, aquilo era surreal. Então, não é o trabalho do Davi, mas está dando trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Ó, a gente fica falando e às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas ele com os vinco, ele com os vinco. Olha só, eu estou passando aqui e aí eu vi o funilheiro aqui mexendo na peça. Aí eu falei, ué, por que que está aqui? Se a fita está aqui, é porque o vinco tinha sido feito no lugar errado. E foi? Foi feito no lugar errado esse vinco da recuperação. Agora, como é que você sabe? Olha só aqui, ó. Olha que mágica. Nossa, quanto custa esse equipamento? Vocês imaginam quanto custa esse equipamento aqui, ó? Olha, ó, ele está pegando aqui a espessura do início aqui, do paralama, do capô, né, até aqui. Aí, aqui, ó, onde que está dando aqui, ó? Aí ele vem passando e vai fazendo, opa, aí ele vai fazendo exatamente no lugar que tem que ficar a fita. Vamos conferir aqui, ó? Ah, já dá para ver que é muito maior. Olha aqui o que ele fez, ó. Ó, você está vendo? Então ele criou um gabarito de uma forma super simples para ficar a abertura daquele lado da recuperação, a mesma abertura desse lado que não foi nada, não teve impacto, não teve sinistro nenhum. Um arame. Vocês pegaram a visão do cara? Então, às vezes, as coisas são de uma forma simples. Não é muita ferramenta, muita coisa, muita sofisticação. Agora vamos ver depois o resultado, como é que vai ser. Bora! Tchau! 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 Bom, fim da funilaria, olha a diferença. Olha a diferença. E eu vou dizer pra vocês, ele ficou quase dois dias pra fazer esse vínculo aqui. E a gente não pode nem culpar a outra pessoa que fez a funilaria, porque ele não tinha como fazer melhor sem o guia. Era a mesma coisa que aconteceu com a gente. Quando a gente se deparou com aquela situação da falta do guia, falou, sem o guia não dá. Então como o cara não tinha o guia, a gente imagina, porque o guia não tá aqui, ele fez também o que pôde. Não é falar assim, o cara fez uma puta, deu uma porcaria. Não, não. A gente não vai condenar aqui ninguém, nem nós estamos aqui pra isso. O que nós estamos aqui é pra mostrar o serviço. Ok? Final da funilaria, tudo já tá tudo alinhadinho. O nosso preparador já tá aqui. Com tudo, agora vamos passar a fase. Tá gostando? Eu também. Então se você tá gostando, dá uma pausa, comenta aqui embaixo o que você achou da funilaria até agora. Que isso aí vai ajudar a gente demais. Comenta aí que eu vou dar uma olhada no seu comentário. Valeu! E aí Tchau, tchau. Esse cara é diferenciado, tá? O que ele faz primeiro? Ele vem aplicando a massa, aí, diferente dos outros preparadores, ele aplica uma, mas bem espremidinha. Porque a gente fala que a massa, ele pega e estica ela. Aí ele vem de novo, estica ela, vem de novo, estica ela. Aí ele vai dar outra de mão, outra de mão, mas é muito fina, ó. Vocês conseguem ver por aqui a espessura. Aí, na hora que ele consegue fazer o desenho, ele vai começar a lixar. Então ele não faz assim, ele não dá massa, lixa e depois repassa. Aí ele dá massa de novo e vai repassando desse jeito. Ele já dá massa uma vez só. Quando ele lixar, já é um pequeno repasso. Mas vocês já começam a ter ideia aqui da diferença do negócio. Legal. Começar a lixar, Djalma? Vou apertar um pouco mais pra mim. Ele vai lixar aqui, ó. Olha que legal. Aí. Pera aí que daqui a pouco a gente volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece. Bom, vamos esperar secar agora e daqui a pouco a gente volta lixando esse negócio aí. Bora. E aí? Ele já lixou o restante lá? Mas olha que legal aí, ó. Como ele passa a fita pra fazer aqueles tão famosos vincos, né? E aqui no paralaminha dela, olha como que ele tá fazendo. Gente, ó o carinho. Ó, e o que é legal, que nem o primer é preto, ele já automaticamente tem o controle de lixamento. O controle de lixamento é um produto que a gente tem, o pessoal conhece aí que é da área. É um pó que você passa e à medida que você vai lixando, ele vai dizendo se tá alto, se tá baixo, se você tem que lixar mais, lixar menos. E no caso do primer preto, ele já é o, olha lá, ele já tem o controle de lixamento na própria composição dele. Já dá pra fazer um negócio aí bacana. É. Bom, vai terminar de fazer o lixamento. Nós vamos fazer já a preparação do para-choque. E esse carro daqui a pouco tá entrando lá na cabine. Bora? Bom, pessoal, vamos lá. Tá aqui a nossa Z3. Devidamente pintada. Nós não mostramos a pintura pra vocês, porque esse processo da pintura foi realizado num período que a gente não tava aqui. Foi feito num período que o pintor pintou, mas a gente não tava aqui e por isso que a gente não tem imagem desse processo. Mas vocês já viram muitas pinturas, vocês sabem como é que funciona o negócio aqui na Nazca. Mas vamos lá, ó. Agora, polimento. Ó. Isso aqui, ó. Você sabe o que que isso aqui? É um trizac. É um disco bem maciozinho. 3 mil. É só pra deixar uniforme o negócio. Então, todo o processo agora de preparação, todo o processo de polimento, montagem, e aí nós vamos fazer aqui nele um serviço de detail, que vocês vão acompanhar com a gente. Ficou bacana. Aquele lance da impressão 3D, do guia, é inacreditável. E agora a gente vai mostrar pra vocês, terminando aqui a parte do polimento, a gente vai mostrar na parte da montagem. Bora! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, vocês foram acompanhando todo o processo de montagem desse carro, ajuste. Imagina que era um carro que estava aí uns 5, 6 anos parado, não achava peça. Vocês viram que negócio legal, aquelas peças em 3D. Ajuste perfeito, ficou igual, super funcional. Agora chegou a hora do deteio final. Estamos aqui com o Rafael, ele está fazendo aquele acabamento externo, vai fazer aquele deteio externo com vidro, com roda, com tudo. E depois ele vai passar para a interna, porque amanhã nós estamos entregando essa Z3. Está ficando... Olha daí na câmera o reflexo do capô. Quem diria que aquele capô ia ficar desse jeito? Que trabalho que esses caras fizeram? Está gostando? Se você está gostando, comenta aqui embaixo. Dá um pausa no vídeo aí, comenta aqui embaixo que a gente vai ler o seu comentário. Continua aí, Rafa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, seu Vitor. Beleza? Beleza? Tranquilo. Vamos lá? Vamos. Deixa eu fechar aqui. Gente, o Vitor, você tem quantos anos? Tem 21 anos. Há 5 anos atrás, ele foi o causador do acidente. Exatamente. Não queria lembrar isso. Infelizmente. Mas foi por uma boa causa. O pai dele até perdoou. Ele foi sair com uma namorada, pegou o carro e deu problema. Tinha 16 anos. 17 anos. 17. E de lá pra cá, o carro ficou parado? Ficou parado, foi pra várias oficinas, ficou em vários lugares. Ninguém conseguia consertar, puta, não achava a peça. Era um problema atrás de problema. Nisso, passou 5 anos, graças a Deus a gente achou a náscara. Resolveu, meu. Resolveu. Aquela sacada daquelas peças em 3D foi... Foi genial. Genial. Porque é, puta, carro é 98, é difícil achar peça. É muito difícil. Muito. Fazer em 3D pra encaixar certinho. Funcionou, tá funcionando. Não tem preço, né? É. Vamos lá agora! E aí, seu Victor? O que você achou do negócio? Eu falei pra você, ficou perfeito. Não tem nem o que falar. Cara... Caixa, escudo, carro, meu. O alinhamento. Eu confesso pra você que eu fiquei surpreso com a qualidade do serviço do capô. Exatamente. Não parece que... Tanto é que na oficina anterior tava cheio de massa, o caramba. Agora, vocês fizeram ele certinho, arrumaram na lata, fez todo o retoque, ficou perfeito. Perfeito. Fez um deteio nele, você viu que deu uma levantada. Seu pai vai ficar... Vai ficar entusiasmado agora. É isso aí. Não, não tem nem o que falar. Ninguém te disse. Quando tava fazendo o carro, eu falei, meu, já tá ficando top. Sensacional. Bom, você quer ver como começou tudo isso daí? Clica aqui, ó. Você vai ver a chegada desse carro. É isso aí. Clica aqui que você vai ver como que chegou essa Z3. E eu tive um prazer enorme de fazer isso daí. Conteúdo pros nossos membros. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui na bolinha. Deixa o like. E agora você vai ter que falar comigo pra esses caras virem com a gente. Eu vou falar. Então vamos lá? Um, dois, três. Vem com a gente. Gente... Tchau. 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 Tchau.